Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe esse vídeo que é muito importante para o meu trabalho. Também não se esqueça na segunda-feira voltando os podcasts, então siga lá o canal do Antônio Curte e o canal On The Clock para você que gosta de acompanhar os podcasts aqui no YouTube, para você que prefere nas outras plataformas apenas em áudio, está em todas elas, Spotify, Google Podcasts e por aí vai, ProFootball e On The Clock, tá? Voltando na segunda-feira. Mas vamos ao tema dessa sexta-feira, são cinco candidatos a explodir esse ano, né? Aquele jogador que pode ter uma temporada em que ele se torne, ele dê um salto de qualidade, diríamos assim. Aqui não valem calouros, tá? Então assim, só valem jogadores que já tem pelo menos um ano na liga. Então é importante frisar isso, não vale calouros. Outro ponto, aqui cabe uma enormidade de jogadores. Talvez seja uma das coisas mais difíceis de prever. Tem muito jogador que pode explodir nesse ano, né? Todo ano. Então assim, não é porque um jogador não está aqui que não pode ser, que eu acho que não vai acontecer. Então esses são os cinco que eu separei, mas aqui a gama é bem grande de jogadores, tá? Então vamos à lista dos cinco, que eu vou falar um pouquinho sobre cada um. E o primeiro que eu vou falar é o CeeDee Lamb, wide receiver do Dallas Cowboys, né? É o jogador que tá indo aí pra sua terceira temporada na NFL. É o jogador que eu gosto bastante e vai ganhar protagonismo, vai assumir o maior protagonismo na NFL, por conta da troca do Amari Cooper. O Amari Cooper sai do Dallas Cowboys, foi pro Cleveland Browns. E o Michael Gallup deu uma declaração dizendo que possivelmente não estará pronto pra semana um. Então o CeeDee Lamb assume essa carga como o recebedor principal, vai ser um ponto focal desse ataque junto aí com o Dalton Schultz e com os running backs, mas principalmente ele é a arma em profundidade, é o recebedor que tem mais velocidade e vai ser a arma número um do Dak Prescott, pelo menos no começo da temporada. Mas eu acho que é mais talentoso que o Michael Gallup, é um bom jogador, já mostrou boa produção, mas pra mim pode dar um salto grande nesse 2022. O CeeDee Lamb do Dallas Cowboys, ele que era da Universidade de Oklahoma, eu gostava bastante dele na época do draft, já, e pra mim ele pode ser aí um jogador que vai dar um grande salto. O famoso breakout year, como os americanos gostam de falar, né? Então é o primeiro candidato, tá? Tem uma engasgadinha, mas é o primeiro candidato. Outro nome que eu tenho aqui em mente, e é um jogador que é pouco falado, também vai pro seu terceiro ano na liga, é um jogador que jogou em LSU, Christian Fulton, cornerback do Tennessee Titans, mostrou uma crescente muito grande em 2021. Aliás, essa defesa dos Titans é uma defesa bem subestimada, tá? Muita gente, ah, o time sobreviveu sem o Derek Henry, o Ryan Tannehill, não sei o que, bicho, sobreviveu por conta dessa defesa. Essa defesa foi muito bem em alguns momentos, tem uma secundária pra mim bem promissora, capitaneada pelo Kevin Bayard, mas o foco aqui é o Christian Fulton, né? Christian Fulton, pra mim, é um jogador que tecnicamente evoluiu bastante, é um cara muito agressivo, né? É um cara muito agressivo na linha de scrimmage, é um cara que consegue brigar no ponto alto da bola, né? No contested catch, né? Na bola contestada. E é um cara, pra mim, que aprimorou também a parte mental do jogo dele. Vem evoluindo, vem evoluindo a parte mental do jogo dele, né? Então, é um cara que, pra mim, tem tudo pra dar um salto também, e Tannehill vai depender muito pra mim dessa defesa. Aí, o Fulton pode ser um cara que brilhe aí em 2022, é um jogador que me agrada bastante. Terceiro nome também é um jogador defensivo. É um cara que até na época do draft eu gostava menos que a média, mas ele produziu bem no seu primeiro ano. É o Aziz Ojulari, do New York Giants. Eu gosto dessa defesa dos Giants, tá? Eu gosto dessa defesa dos Giants, principalmente dessa linha defensiva, né? Que tem o Leonard Williams, que tem o menino que era de Clemson, me fugiu o nome dele. Dexter Lawrence, né? Que é bom contra a corrida. Agora tem o Keivan Thibodeau, que, pra mim, é o melhor em termos de talento, e o Aziz Ojulari. E por que o Ojulari vai melhorar, pode melhorar? Ter o Keivan Thibodeau no outro lado é uma distração, uma distração, entre aspas, no sentido de, ele vai exigir dobras no outro lado, ele não vai poder fazer um ajuste da linha defensiva. No ano passado, os outros pass rushers eram ok, até jogadores, né? Na ponta, sólidos. Mas era muito mais fácil de se ajustar. Quando você tem Leonardo Williams no meio da linha, Keivan Thibodeau num lado, você não pode se dar muito ao luxo de ficar querendo fazer muita dobra, né? Se não, alguém vai sobrar limpo ali, e aí vai ter problemas. Então, você tem que, não dá muito pra fazer muito slide, esse tipo de coisa. Então, o Ojulari no lado oposto, ele pode tirar proveito disso, ficar em confrontos mano a mano, e aí ele vai produzir. Tem mais um ponto que vai evitar, que vai fazer com que ele tenha alguns confrontos favoráveis. O novo coordenador defensivo é o Don Wink Martindale, né? Trabalhou, o último trabalho dele foi no Baltimore Ravens até ano passado. Coordenador extremamente agressivo e que ama mandar o blitz. Ou seja, se vai mandar o blitz, vai ter que ter um bloqueador pra bloquear esse blitzer. E aí, o Ojulari tem condições de usar a sua velocidade jogando no mano a mano. Ele que é um speed rusher, né? Esse cara que tem essa explosão pra bater o bloqueador pra sair em vantagem e produzir. Então, o Aziz Ojulari é um nome bem, bem interessante aqui. O quarto nome é outro jogador de defesa que eu acho que as pessoas não devem ter muito no radar. Eu não vejo muita gente falando dele, mas é um jogador que me chamou a atenção nos playoffs e a curva de crescimento dele em 2021 foi muito legal, que é o Ernest Jones, linebacker do Los Angeles Rams. Ele foi muito bem nos playoffs, sabe? Ele jogava ali com o Troy Reader e tal, um jogador muito interessante na cobertura. Acho que teve duas interceptações e três passes desviados. Ele começou a temporada como um reserva lá no fundo do elenco, né? Ele era calouro no fundo do elenco e foi crescendo. E quando ele cresceu ali, começou a ganhar espaço e tal e não saiu mais do time. Tanto que o time agora, o Troy Reader foi pros Chargers, né? O time trouxe o Bob Wagner e esse é um fator importante. O Bob Wagner é um cara muito experiente, ajuda nesse momento. Ah, mas não tem função de ser mentor. Claro que não tem. Eu concordo, ninguém tem função de ser mentor do outro. Mas é um linebacker que ele já não está num momento da carreira em que ele vai ter que competir com uma vaga. O Bob Wagner vai jogar de qualquer jeito, sabe? Ele vai ajudar no desenvolvimento. É sempre bom ter ao seu lado um futuro hall da fama como o Bob Wagner e eu acho que isso vai ajudar muito o Jones, né? Jogando atrás do Aaron Donald, tudo fica mais fácil. Sempre digo isso. Então agora você joga atrás do Aaron Donald, no lado do Bob Wagner, né? Então tudo fica melhor. E... Mas mostrou consistência na cobertura e tal. Pode assumir um papel interessante nesse segundo ano dele aí, no time que vai buscar o... Tentar o bicampeonato. Gosto bastante do Ernest Jones, da forma como ele se move pelo campo, da intensidade e principalmente tá criando. Um jogador muito bom tá criando. E por fim, o meu último candidato vem da Califórnia também do San Francisco 49ers, Brandon Ayuk. O Ayuk ainda não explodiu, né? Nos seus dois primeiros anos de NFL. É um cara que, pra mim, tem todas as ferramentas. Talvez ficasse um pouco limitado. Também teve seus problemas. Até foi cobrado pelo Caio Schoenhan e depois problemas assim até de que realmente parecia que ele não tava entregando o que o Schoenhan queria. Mas começou a dar um salto aí. É... E eu acho que com o Trey Lance, talvez o seu sistema... O seu sistema não... Seu... Sua forma de jogar apareça mais. Ele é um cara que tem muita velocidade, capacidade de verticalizar muito grande. E com o Trey Lance fora do pocket, pode ser aquele cara que vai fazer o ajuste em downfield, né? Mais à frente no campo. Mais em profundidade. O Dibble Samuel é um cara que vai correr mais próximo sempre do... do... Da linha do scrimmage e tal. Você tem o George Kittle ali ocupando o meio. E a gente vai ver muito o Brandon Ayuk sendo esse cara pra atacar o fundo do campo. E o Lance, a gente sabe que tem um braço forte. Não é ainda um quarterback tão... A gente vai ter que ver algumas coisas. Não é tão preciso e tal. Mas... Tem atleticismo, braço forte, capacidade de sair do pocket. Então o Brandon Ayuk tem... Tem isso tudo. E o Brandon Ayuk com a bola na mão também é muito bom. Também produz jardas pós-recepção. Então... Eu acho que... A gente vai ver menos Dibble Samuel um pouquinho mais de Brandon Ayuk em 2022. Ele pode ser um jogador bem interessante lá pros Fora Inápolis. Como eu disse, aqui são uma gama enorme de jogadores, né? E... Deixe o seu aí. Deixe nos comentários quem você acha que pode explodir. Explica porquê e tal. É... Tá muito legal os debates nos comentários. Todo mundo se tratando com respeito com educação. É isso que a gente quer. Tá bom? Não se esqueça. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. Ative o sininho e vambora que tá chegando. Semana que vem tem jogo já em pré-temporada e ou a semana zero, diríamos assim, com o jogo do Hall of Fame Game e a gente conversa mais na semana que vem sobre isso. Valeu, um abraço e tchau!